O balanço e a fronteira faz sacudir a nação E essa noite a luz da lua vem em volta O São João do Coração segue assim, todas as noites com praça cheia Mas hoje é uma noite especial Os olhares atentos se voltam para as apresentações dos pequenos da rede pública de ensino O boiódromo do Parque Junino de Pinheiro foi palco para mais de 30 escolas que passaram por aqui E mostraram para o público o resultado de semana de ensaio com essa turminha Quero agradecer ao prefeito, à vereadora Laiana, aos diretores, aos professores, à minha equipe da SEMED Por esse grande espetáculo que a gente está vivendo aqui Todo ano é isso, a gente trabalha muito E graças a Deus a gente chegou orgulhoso desse malzinho tão lindo aqui Que a gente apresenta todo ano Nos mais variados ritmos da época junina e também da atualidade Essa turma mostrou que sabem caprichar quando o assunto é se apresentar para uma multidão Olha só quanto gingado Música Música A melhor forma que eu tenho a dizer sobre essa grande festa que está acontecendo hoje É que nós nos empenhamos muito para fazer um trabalho maravilhoso Eu estou à frente como gestora da Aurelina Catarina Morim E o meu potencial é desenvolver um trabalho de qualidade na gestão do prefeito Luciano As coordenadoras que ficaram à frente das apresentações saíram felizes com o resultado Uma vez que o incentivo à cultura é uma das pautas nas escolas E mostrar aos espectadores a excelência do que foi trabalhado é a sensação de dever cumprido Ah, isso é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo em conjunto Na equipe da Secretaria da Educação E a gente para ter esse resultado hoje, abrilhantando esse arraial É muita garra, muita força mesmo, muita técnica A gente trabalha em união com a CEMED e com as escolas É toda uma equipe para que hoje a gente chegar nesse objetivo hoje Apoio do prefeito Luciano, do nosso secretário Augusto Miranda Que não deixa nunca a desejar E toda a nossa equipe de coordenadores da educação, professores, equipe em geral Está todo mundo aqui hoje unido por um objetivo que é apresentar o arraial da educação Para os educadores esse momento significa muito para os estudantes e principalmente aos pais Que se enchem de orgulho ao ver os filhos fazendo parte da construção de uma boa educação E o respeito às nossas culturas Nós podemos observar a educação fazendo diferença no município de Pinheiro Com as crianças, tanto da zona rural quanto da sede Trazendo nessa noite para aprimentar o nosso arraial neste dia Como já é de praxe, todos os anos Nós temos uma noite aqui no parque do município de Pinheiro Com as crianças, tanto da sua vida E uma senhora com as crianças e crianças Na nossa comunidade é a particularidade dos filhos